Como avivamento, libertação São muito comuns hoje em dia Aliás, igrejas como a nossa, né? Que falamos de Deus Hoje em dia as pessoas querem a cura da enfermidade Mas não querem o Deus da cura Muitas pessoas querem Que o demônio saia da casa dele Mas ele não quer Jesus Então vamos pensar nisso hoje Vamos com cor de pé E abrir aos gálas para o capítulo 5 O tema da nossa mensagem é Graça versus legalismo Vamos ver o que é graça Vamos ver o que é religião Existem coisas que é método Metodologia, prisão humana E hoje Deus vai falar um pouco sobre isso conosco Glória a Deus Diz assim a palavra de Deus Não sei errado É para que sejamos homens livres Que Cristo nos libertou Ficaram portanto firmes E não nos submetais outra vez Ao chuco da escravidão Poderam sentar Meus queridos Nós vemos a palavra de Deus Falando com o curso sobre graça A palavra original é Charisma E quer dizer carisma Alegria Na nossa vida Existem pessoas que se dizem religiosas Por causa disso Ele não consegue mais sorrir com o seu vizinho Não consegue mais sorrir com o seu irmão Claro Eu observo que a tribula de Deus Um tempo para cá Pegou uma mãe e falou Olha o irmão que está do seu lado Aperta a mão dele Dá um sorriso Na verdade Isso vem da parte de Deus Que ele se chama comunhão Isso se chama interação Isso se chama amor Isso se chama compatibilidade E muitas igrejas Muitas pessoas que julgam que estão do que você Apenas porque andam com uma roupa Mais religiosa Porque tem uma aparência mais séria Ou porque ele se chama patéia Ou porque ele ri Menos do que você E você é considerado imprudente Por causa disso E vamos ver que nada disso tem a ver com graça Nós temos que Libertação de acordo com o funcionário Tem seis sentidos Primeiro Resgate e alcobria Segundo É uma faculdade de praticar O que não é proibido por lei Condição de ser um ser humano livre Quarto É independência Cinco E capítulo Seis É desembaraço Tudo isso nós temos E eu não escrevo que já Nós vamos escrever E dizem Amém Amém E já na terceira viagem missionária Paulo descobre que cristãos judaizantes Estavam tentando tirar a fé Que os galoreiros Os celtas Seu recebido de Paulo A história daí E fez malgada O mestre de Aço de 19 Quando Paulo dois anos Pregou a palavra em toda a água E eu pergunto a mim e a você O seu O seu pai O lugar onde você mora Sabe que você é cristão? Já ouviu a palavra de Deus Por meio de você? Já recebeu o colher? O seu Facebook Já mandou Alguma roupa Alguém Ou alguma pregação Ou você só serve Para mandar Contra-se amizade Até de paquera Quantas pessoas Que não usam Seus veículos de internet E até mesmo As suas finanças Para poder evangelizar O lugar onde ele está Paulo sem recursos de internet Sem recursos de DVD Ele pregou Em dois anos Na água toda A Índia sabia Quem era Jesus A China Sabia quem era Jesus E Jacão Da mesma maneira Para não falar Dos representantes também Homem de Deus E cada Deus Ele prega a palavra E leva com poder E Paulo não foi falar Dos conceitos Hebraicos Paulo não foi falar Dos recentes Paulo poderia libertar Sabe os epigureiros Paulo poderia falar Sabe o farisaísmo Paulo poderia falar Sabe a sua religiosidade Sabe o tal Múte Sabe o casilute Ele poderia falar Sobre os 613 Mandamentos Da lei mosaica Mas ele não Ele não foi pregar Língua Ele foi pregar Palavra de Deus O grande império O homem E o dia É o sarro Do dia Quando os crentes Não vão pregar No índio Ele fala Olha Essa unha é sua Vai pro inferno Ele vai pregar Eu não tenho Eu tenho um cabelo Um pouco crescido Então eu te julgo Que a maioria Dos pregadores Grandes Que eu já conheci Que ganharam Almas pra Jesus Era europeu Tinha um cabelo maior Do que eu sei E quantas pessoas Que julgam um rapaz assim Amém Eu queria E ver ele com Deus Pensamos nós Eu vou fazer pra igreja Tinha um cabelo Todo encaracolado Também Jesus Cristo Conta algumas traduções Que ele tinha um cabelo Grande Que não é bem por aí As coisas O que a Bíblia fala De vaidade Tem um sentido Ainda mais profundo Olha só A graça que Deus nos deu Ela tem pelo menos Quatro sentidos Você vem rápido Porque o pastor Precisa sair Em primeiro lugar Ela é um tom divino Jesus quando fala São João escreve São João 8 32 e 36 Coincereis a verdade Não A religião Não o estatuto Não o CNPJ Não a placa da igreja A verdade Os libertará Se quando o filho Os libertar É verdadeiramente Eles livres Não tem que alcançar A igreja Mas toda igreja Que impõe Pesso Em cima Das pessoas Já não tem Tua ele Seus fariseus No capítulo 23 São Mateus Ele diz assim Há de voz Em cima de fariseus Hipócritas Que colocam atos Foram os pés Há de uma forma Das pessoas E nem com Deus Você ajuda A levar Eu conheço igreja Por aí Que é pecado Ter cenário Na internet É pecado Ter televisão E o líder mundial Dessa igreja Tem que ter Vendo 55 Colegadas Na casa dele Hipocrisia É verdade A graça do Senhor É um ponto divino Por isso que Paulo ele fala Ele fala Que sejamos Homens livres Voltar Vamos para os gaudeiros Para que esse negócio Estão bagançados Esse negócio Estão bagançados Esse negócio Estão comendo A água Esse negócio Estão comendo Que você vai Para o inferno Se você tiver internet Se for hoje em dia Ah você está Uma roupa vermelha É por magia Ele nunca pensa No santo de Jesus O problema De que ele Vem uma vitória É que ele só vê A maldade Em tudo que você tem É É É É O índio Vem a maldade Porque é o índio Para o povo Para a mulher E a sexualidade Desde o seis Da curvatura Das pernas E tudo mais Já o crente Endemoniado Ele vê pecado Tudo Se você tiver um bigode Ele fala de você E deixou As duas aças Lá de fora Tudo é pecado Compreendia Até os misericórdia E a gente desviava A igreja De causa disso A enviada Um pastor Para o Espírito Só que a filha Decordou Não estou defendendo Isso Ele tem Os outros Consumos da igreja Mas ele Porque a filha Tornou as pontinhas Do cabelo Que estava descontado Ele tem uma Sua na filha Hoje em dia A filha dela Ele mora Com outra mulher Não quer saber De homem E nem quer Para a igreja Na cidade De Um Berlândia Se não me engano Em São Paulo Na Ufemida Gerais Um certo pregador Estava pregando Que Uma certa mãe Assista Para uma hora Para o meu filho Que eu passava Na igreja E excluí o meu filho Porque eu usava Tênis pranks E crente Usa sapato Você vê O dia que O menino foi parar Nas ruas Nas estilos Fumando grátis Muito cuidado Que você pode pagar Um preço alto Por causa da sua Falsa religiosidade Vamos escrever Nos Romanos 8 6 Verso 18 Uma vez Seu liberto Do pecado Fosse feito Certo de Jesus Cristo Isso tem agora Meus irmãos Uma coisa Que eu quero dizer Muitas pessoas Esperem em alguém Eu me espelho Por exemplo Um pastor Chamado John Beck Arthur Ele disse assim Eu sempre me preocupei Em ser bíblico E não ser retódico Ou seja Ele não se preocupava Com a teologia sistemática E se cumprir A vida ensina E ele estava falando O seguinte Meus queridos Aqui com base Em Aos Romanos 6 Verso 18 Ele pegou Uma mensagem Na internet Falando que Eu sou um prisioneiro De Cristo Há momentos Na sua vida Que você não faz O que você quer Existe uma mensagem Chamada A caudilha da graça Você até mesmo Pode pegar O pastor Aqui não vai Pegar A chifada E dar nas suas costas Não Não sei a partir de hoje Que ele quiser Ser homossexual O maior mulherém Que se usava O maior cachateiro Que tem no mundo O pastor Vai falar A análise Vai lamentar Por você Você pode E as costas Estão abertas Mas aquele Que tem a caudilha Da graça Ele diz Isso Eu não posso Fazer Então Se você não lhe Pede do pecado Fomos feitos Certo De Jesus Cristo E o que Que leva A essa servidão Se você Se abstei Do sexo Se você Não é casado Se abstei Do crack Se abstei Da droga Se abstei Da cobiça Se você Não vai Fazer uma Verzinha O que Que você Ganha disso Você Não tem Dois E anéreas Você não é Mal visto Pela sociedade Ninguém Te vê Como um Para o outro A igreja Irmãos Dá um Estado social Tremendo As pessoas Quem não Conhece No meu Passado Eu era Praticante Artes Manciais Era um Grande Praticante De conflito Contate Eu não me Lembro De nenhuma Vez Que eu fui Derrotado Em uma Luta Para valer E queria Ser a Todo Filho Não consegui Realizar Esse sonho E era Visto Como um Camarada Mulherinho Pegador Botaram A pedida De fato Do diálogo Porque Ela era Um Conquistador Para as Meninas Eu tinha Seis Namorados Ao mesmo Tempo Mas Hoje Eu vivo Jesus Eu tenho Graça Diz Dos olhos Da sociedade As pessoas Hoje em dia Me prestam Crédito As pessoas Hoje em dia Me prestam Não Para comprar Viado As pessoas Olha você Não tem Dinheiro Não Pode comprar Viado Assim Quando quiser Quantas vezes Já disseram Isso E no passado Quando alguém Me oferecer Isso Nunca Essa é a Presença Da libertação Vida Da parte De Deus Segunda Coisa Que a libertação Que vem Da parte De Deus É que ela Não é Libertinagem Paulo escreve As capas 5 Verso 13 Diz assim Vós irmãos Vós chamados A liberdade Não abuseis Porém Da liberdade Como pretexto Para Prazeres Carnais Pelo contrário Fazendo Certos Uns dos outros Pela caridade O que é que Paulo está dizendo Tem pessoas que falam Tudo bem A liberdade Então vou fazer Aquilo que eu quero Vamos fazer O carnais Jesus César Junina Górdia Hoje em dia Tem hino Que você não sabe Se é um hino Ou se é um show De roda Cidadão Guida Balança Se acolhe o esteleto E muitas pessoas Estão lá E falam até em Jesus Onde ele quer É sacudir Usando a liberdade Cristã Ele pode cantar Pode usar o nome de Jesus Mas cuidado Com esses louvores Cuidado com esses pregadores Que usam O que é que Da cidadão Para fazer Eu E para usar Você como mecanismo E chega Eu quero declarar Aqui o fogo Está aqui Eu quero declarar Aqui você Olhando o teu Vendo Uma cura Doce Mecanismo Aí você O que é que Eu sou uma varela Eu conheci Você foi parar Morda O que é que Ficou doido Tudo é um estéril Loucura Loucura Retetete Jesus Vamos tomar cuidado Com isso Não é libertinagem Olha só Pelo Coríntios 8 Verso 9 Não pode dizer assim Cuidado Vós Que usais Essa tal liberdade Que não seja Atropia Para os mortos Convertidos E quando o crente Que é um escândalo Na igreja Está há tanto tempo Na igreja Que se firma Na presença de Deus Quase nunca Toma a santa feia Não confeta A igreja Eu mesmo vou me almoço Disciplinar Não pode isso Por isso que a vida Diz que o que é ligado Na terra É ligado ao céu Então o que é de Deus Que está em pecado Não pode fazer isso Amém Segundo a Pedro 2 Verso 15 Pedro fala o seguinte Para que Essa vontade de Deus Para que através Da prática do bem Faça a escalar A ignorância Do que Deus faz Entendeu Ou seja Você obedecendo a palavra Sendo exemplo De felicidade Não ser mistério Nem de casa Quem crente Que aqui na igreja É a lavareira De fogo Na casa dele É a lavareira De contenda Tem toda a vida Cumprida E não fala mistério Não fala a vida Dos outros Ele tem Na sua mente Um compêndio De todas as novelas Da dor E ele fala A fulana de tal Mas estou fulana ontem Mas semana passada Ela disse que era boa Está vendo Eu disse Ele sabe o contexto Da novela E dos filmes Mas o saco Citar Não é para nada Então ninguém vai Entender Porque o sal Que está tanto Ficado As pessoas Vão a dizer Mas o saco Ele é crente Ele é mais De beleza Que o sal Muito mais Eu gosto dele Não sabia? Vamos tomar um café Aí fica ali Tomando café E falta um toalho Meus queridos A terceira coisa Que a graça do Senhor A libertação Nos traga A libertação do Senhor E foi te dado O declaro Cristo morreu em vão O que é que Paulo Estava querendo dizer? Os judais antes Que vieram de lá Disseram Paulo não é pastor Paulo não foi consagrado Por Pedro Ele disse que foi consagrado Por Jesus O que é que é Jesus? Esse homem é o diabo Contra a igreja Aí disse que ele matou pessoas Ficou com o discurso de esterro Concordou com a morte de esterro Aí esses camaradas Sem maneiras Se converte E agora é pastor Entendeu o que eu quero dizer? Muitas pessoas Juntam com o seu passado Dizem que hoje Você não pode ser cantora Cantou Você não pode ser nada Dizer que é vida Isso é Deus Leve a graça Os modos daquíde Doente O pásco Ele foi o filho de Deus Para chamar a palavra do mundo A libertação não depende Da Assembleia de Deus O Deus de Amor Igreja Católica O Deus de Americana O Presidente Eu não vou dizer que você é evangelista Você é evangelista Mesmo que você não tenha Esse brazãozinho Ou um curso De mitologia Ou que você não seja reconhecido Por convenção A chamada dele Não tem nada É isso Vamos falar Muita gente E é um consenso Ele não escreve para eles Verso 16 Vocês vão dizer assim Olha só irmãos Muitas pessoas estão julgando vocês Pelo comer Pelo beber Por umas novas Por sábados E por tantas outras coisas Vezes até dizem assim Tudo isso Era sombra Mas A revelação é Cristo Tudo aquilo apontado É Jesus Então meu querido Eu não quero te dizer Existe novas Existe religiosidade Mas aquele que envolve O nome do Senhor Jesus Com a boca santificada E esse é o cristão E esse vai É o que é o que é Com a boca santificada O Nácio 21 Paulo diz assim Muita gente diz Não toque Não manuseie Não faça Quando a gente fala Ele está falso de cor O time está preto Por que ele está dançando a cor? Mas o Jackson Usava o ritual Será que esse irmão Está dançando por aí? E quantas pessoas Meus irmãos Falando bobagem? E quantas pessoas Que eu conheci Que criticavam irmãos Só porque pintavam o cabelo Que alisavam o cabelo E uma irmã A irmã Célia Ela se envolveu Ela se envolveu Ela se envolveu Ela usava o cabelo Pichain Coitado Parece uma maçã Deus me abençoe O irmão O Rotezi Mandava ela ali na frente E ele ia atrás E ele falou Eu tenho que conversar Que isso é a estratégia dele Porque tinha vergonha A esposa dele Andava com a Jardim E a esposa Com o carro cheio de grampo O irmão que tirava em casa Era um verdadeiro Lá de causa Então o que acontece Irmão Pichain Era uma brincadeira Aí ela se envolveu Eu vou dar uma química No meu cabelo É show lisinho Deixou bonitinho Aí uma irmã Falou assim Irmã Célia Deus me mostrou Que ia estar tão triste Com o seu cabelo Esse jeito Ela falou Fala com esse Jesus aí Totalmente A Bíblia diz Que está no 122 Que aí o Senhor Fala ali Irmão Mota as pessoas Que dizem Que você vai no inferno Por causa De tanta bobagem Tanta bobagem Que quantos irmãos Por exemplo Que gostam de comprar Uma roupa de marca Uma roupa da gripe E alguém fala Isso é delicado ao teatro Não há nada Um duro para expulsar Não acho que eu Como grego Como pastor Eu não vou andar Com a camisa estampada Pela ponte Ou qualquer outra Eu ando com roupa social Mas eu não critico Eu já vi um pastor Por exemplo Que ilusão Roupas da Edovante Certo Coisas muito caras Se Deus te der condição Ele não abre Se Deus te der condição De dar uma aliança De dois mil reais Para expulsar Amém Está diante do Senhor Mal das pessoas Um dia achar Que para ser creme Você tem que viver Só no leito Só na prova Na favela Quem gosta Que a igreja Seja seu diabo Porque quem é jeito Você vai trazer Para o mundo Pessoal Crente é tudo Crente não tem internet Crente não tem nada Aí fica ele lá Com aquela 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 Também não vai Comprar coisa nova Ele vai Coloca um rádio O diabo Eu não tenho nada Para te levar Mas eu te glorifico Meu papo Está curado Mas eu te glorifico Deus Eu tenho essa Essa nossa esposa Que me pode ir para a igreja Mas eu te glorifico Jesus Ela me bate tanto Mas eu te glorifico Eu não paro a briga O diabo Está te submersendo A um chupo pesado É verdade O suco do Senhor abre, é o brilho das costas de Deus. Olha, eu falo aqui aos romanos. Eu vou pular esse tópico porque é o pastor que tem pressa, nós temos que respeitar. A lei era a sombra da graça. Foi o que eu falei aqui em 11 Hebreus 10, 1, diz o seguinte, que a lei era a sombra dos bens futuros. Não é isso? O que é Deus? O bravo é o que eu não sabe. Hoje a pessoa que tem ideia do pastor tem que usar aquela roupa igual festa junina. Não é verdade? Só pode botar alguém nação do chico dentro da cadeia do pastor. Então o que acontece ali? Com aquele sapatinho milho de paz e o olho parecendo um popó. Os quatro, meus irmãos, que eu conheci, que Deus levantou na terra, como a Adabo Tozer, como a Adabo Pinker, homens como um diabo de Estúdio, era um homem que liderava grandes catedrales. O apóstolo São Paulo, o apóstolo São Pedro era um homem de multidões, criava multidões para Deus. Agora as pessoas pintaram um quadro da religião cristã pentecostal de uma igreja pequena, no alto do morro, com uma caixa roca, um pregatinho analfabeto e um monte de profeias da igreja. Nós revolvamos para a igreja, somos um povo feliz, somos um povo sem a graça. Nós vamos ter uma local, uma emoção, uma emoção, uma emoção para entender, efetivamente, aquilo que Deus quer na nossa vida. Milha! Um certo apóstolo por aí, uma certa pessoa ímpia, chegou para ele assim, olha só uma ideia, rasta muita gente entre os pastores. Quando a gente acha que vai bater na casa do pastor, ele vai falar, Deus é um povo, Jesus! A gente acha que cabe a lei, pode responder processos. Porque o sacerdote da casa de Deus, no passado, no Antigo Testamento, alguém se dirigisse mal a uma liderança assurta a ser adotada e era pellejado fora de Israel. Claro! Aí ele fala assim, não confunda o sofrimento de Cristo com coisas que tem muito crente, compreendendo que ele se cagou, ele está quebrado, mas deixa aí, por quê? Não pode conter ninguém. Eu vou ficar com essa porcaria, mesmo que vem, Jesus me dá condição e comprou outro. Não reclamo profundo, não. São leis que existem e que nos protegem. Meus queridos, no Antigo Testamento, os sacerdotes do passado, eles não tinham repartição na leite. Valeu isso? E juntou-lhe a partir do capítulo 12, mas os levitas, eles tinham fazendas, eles eram próprios. Eles estavam falando sobre esse apóstolo famoso aí. O camarada chegou em casa dele e falou assim, eu não creio milagre. Ele olhou para ele, respeitou e continuou olhando os DVDs que estavam olhando. Ele falou assim, o senhor não ouviu? Eu não creio milagre. Ele disse assim, o problema é seu. A Bíblia diz que quem não crê já está no inferno. Entendeu? O ímpio, meus irmãos, ele tem que parar de pensar em nós como pessoas idiotas, como pessoas sem cultura, como pessoas sem inteligência. a maioria dos grandes homens de Deus, eles tinham editoras, eles tinham grandes catedrais, eles tinham poder na terra. A gente já estava vendo um certo pregador, que um certo canal aí chama ele de Ponto de Confécio, passou o Crécio do Bola. Trouxe uma palavra poderosa, baseada, por exemplo, no Salmo 57, verso 2. Glorificarei ao meu Deus que por mim tudo é de puta. Você faz obra por estar ligado a Deus, nem tanto a religião. É por isso que muitos fatores não vêm crescimento, não vêm crescimento, não vêm crescimento no círculo de oração e nem nada. Por quê? Porque ele quer impor a lei dele. Ele quer impor a doutrina dele. E a Bíblia fala que estamos livres. Então a lei, meus queridos, você vai olhar o tabernáculo. Era um tabernáculo, era uma tenda, como de fato. Porque ela fez o que era melhor no tempo. No tempo. Israel hoje em dia, pastor, está preparando para a boca do Messias. Ele é Jesus. Para nós, ele já era Messias. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão preparando tudo aquilo que era um antigo sacerdote, um sacerdote, um peitoral com as doze pedras. Eles estão preparando até aquela pintinha azul. Morreram um monte de boluscos esses dias. Eles mataram ele para poder pintar da mesma maneira como a Bíblia fala. Eles enterraram durante dois mil anos um frasco de óleo guardado da canção. E ele é tão precioso que só que você jogava nele ele já solta leite. É para ungir o Messias que eles estão esperando. Só que eles não estão esperando como nós. Porque eles já lemos aqui que a lei era sombra. Era tipo... É igual o irmão aqui ó. Ela parece aqui uma mão na ilandade. Pode ocupar tudo, mas não é próximo da luz. Maior é a mão aqui. Mas, Jesus Cristo, ele é a realidade. Ele não é sombra, ele não é a tipologia. No passado ele era a melhorar, que é a luz para nós hoje. Ele era os cois da proposição que nós comemos em batata ceia. Jesus Cristo, no passado, ele era tipificado como um cordeiro batal. Hoje é nosso batata ceia. Hoje é nosso batata ceia. É por causa dele que nós somos mortos. E é por causa dele que somos desgastos. O que é poderoso? A partir de hoje é você que vai falar alto na sua casa. Vai falar alto no sentido de mandar o diabo sair da sua casa. Vai sair vírus, vai sair prostituição, Deveria, vitória, a sua vida. Para o que fica com dúvidas, é por isso que a lei não acha da sua vida. Então, hoje ele fala, será? A vida é disso. Que Deus te agrada daquele que te inventa. A verdade. Acredite no milagre. Se você não se casou, profetite. Deus é um direito misto. E com certeza será uma bênção, um fundamento novo. Para ficar pensando em coisas inextensivas. Deus tem coisas grandes para você. Para finalizar. Jesus Cristo fala com Pedro assim. Pedro falou, Senhor, deixe-nos a nossa unil de cooperativa. Deixe-nos de ser pescadores. E agora o que vai acontecer? Jesus disse. Você terá uns três vezes mais na sua vida. E mais de um pouquinho. Você que é novo convertido. Você que te convenceu a Deus. Pode notar que a sua situação financeira melhorou. Você pode ter perdido muitos famílios. Você pode não ser rico. Se você derrubar um traficante de droga ou alguma coisa. Mas hoje você tem uma prosperidade. Que o mundo não tem. Você tem isso. Você se casar na terra e no fundo. As pessoas, quando eles vão roubar na roupa. As pessoas ficam constrangidas. As pessoas falam para você como exemplo. E querem pedir o seu exemplo. As pessoas veem você intelectualidade. Sabedoria. Matidão. Controle. Autodomínio. Veem você exemplo para seguir a Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Mesmo eu fazer o apelo. E é assim que nós temos que ser. Existiu um homem no passado. Chamado Caducio Marcin. Em meio a caminhada. As vezes o cansaço vem. Depois de tanto esforço. Não dá pra seguir mais além. A justificativa. De tudo terminar. São situações da vida. Não dá pra seguir mais além.